Música Então, professor Lindon Johnson, de Biologia, trazendo até vocês mais uma temática, um conjunto de formações que antecede os vestibulares tradicionais e o novo Enem. O tema das nossas dicas de hoje é a matéria e a energia nos ecossistemas. Mas o que é um ecossistema? Ecossistema são determinadas áreas do planeta onde nós temos grupos de seres vivos que estão interagindo entre si e interagindo com o ambiente físico no qual eles habitam. Então você tem uma comunidade estabelecida que está interagindo entre si através da competição, do mutualismo, do parasitismo, que só se chamaram as relações ecológicas. E esses seres vivos e essa comunidade, essa biocenose, ela está interagindo com os fatores abióticos, com a água, com a luz, com o clima, com a temperatura, com o pH, com os nutrientes. Os nutrientes, os ecossistemas, eles podem ser tão grandes como o oceano inteiro, por exemplo, ou as florestas, os desertos, os campos, ou às vezes eles podem ser bem pequenos, como determinadas áreas dentro dessas áreas maiores. Então eu posso imaginar o oceano inteiro como ecossistema, mas posso imaginar como ecossistema, por exemplo, uma caverna, a zona que é iluminada, a água que recebe a luz, que é chamada zona fótica, a parte profunda do oceano, onde a luz não chega, que é a zona fótica. Enfim, numa floresta, por exemplo, eu posso ter a floresta inteira como ecossistema, mas posso ter simplesmente uma árvore. Poxa, posso ter uma árvore como ecossistema? Posso, porque ali eu vou ter insetos vivendo naquela árvore, um fruto caído no chão, eu vou ter ali bactérias, eu vou ter uma série de criaturas vivendo a partir daquela árvore, a partir daquele fruto, ou a partir daquela área delimitada. Por falar em delimitado, não é fácil vermos os limites do ecossistema, quando termina o ecossistema, ou quando começa o ecossistema, porque afinal de contas não existem essas zonas limítrofes. Os ecossistemas são caracterizados por terem uma falda, uma flora e uma interação dos seres vivos para com esses fatores abióticos. Agora, uma característica que não pode faltar a nenhum ecossistema é a circulação da matéria e o fluxo da energia. Motivo esse que é o tema de nossa aula. A matéria circula, a energia se dissipa. Mas o que significa dizer essa célebre frase do professor Eugênio Odum, onde ele dizia, nos seus mais clássicos livros de ecologia, que a matéria circula e a energia se dissipa. A matéria circula porque a matéria que compõe a estrutura dos seres vivos é cíclica, ela faz parte de um turnô. Veja o seu corpo, por exemplo. Você é formado por milhões de átomos. Você tem carbono, nitrogênio, você tem enxofre, você tem hidrogênio. Então você é um amontoado de moléculas. E algumas dessas moléculas são cíclicas, você está renovando, outras estão arraigadas, encravadas sobre você, no teu arcabouço, na tua estrutura óssea, por exemplo. Desde quando você veio ao mundo, você já trouxe uma estrutura. Outra está com um constante processo de ciclagem. Mas você tem uma que te mantém, você tem uma que é fixa. Vamos, por exemplo, imaginar as cadeias de carbono que integram, por exemplo, o colágeno dos teus ossos. Então isso aí, quando você veio ao mundo, você já trouxe essa estrutura óssea, você já trouxe essa cadeia. Enquanto você for vivo, essas moléculas estão fazendo parte de você. Mas e aí? Eu te pergunto, quando você surgiu, essas moléculas não já existiam? Esses atos não já existiam? Então significa dizer que você está usando essas estruturas temporariamente. É um pouco desagradável, mas a pura realidade é que vai acontecer a morte, e com a morte vai vir um elo importantíssimo dentro desse contexto, que é a decomposição. Todos os seres vivos vão um dia perecer, e um dia vão entrar em decomposição. Então o que vai acontecer com o corpo, com a matéria? Tudo vai entrar em processo de decomposição. Vai virar amônia, vai virar nitrito, vai virar nitrato, e esses elementos vão voltar para a terra. E ao voltarem para a terra, vai fertilizar a terra, porque um processo de decomposição fertiliza a terra. E esses elementos químicos que vieram da decomposição do seu corpo vão fertilizar a terra, vão fazer parte, por exemplo, de seiva bruta. Quando vier uma chuva, esses elementos vão se dissipar. Aí vão entrar pelas raízes das árvores, vão fazer parte das folhas, dos frutos, dos galhos. Aí tu imagina agora que vem um animal herbívoro e come essas folhas, come esses frutos. Imagine agora que esse animal herbívoro está gestante. Então quer dizer que esses elementos químicos que ele obtive através da alimentação vão passar pela barreira placentária, e um novo ser vivo, quando nascer, vai estar reutilizando esses elementos químicos que pertenceram a você. Poxa, professor Lindor João Suíça, é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil de compreendermos, porque se isso é verdade, significa dizer então que os elementos químicos que compõem todos os seres vivos da terra sempre existiram aqui. A ideia é essa. Sempre existiram aqui, e sempre existirão aqui, e sempre estarão em circulação. Né? Então você surge, você se desintegra, alguém volta a surgir novamente. Pare e pense mais um pouco se não houvesse decomposição. Se os corpos perdessem as vidas e não houvesse decomposição. E se o ser vivo não precisasse da estrutura de outro ser vivo para surgir. Aí como é que seria? Chegava um momento que ia faltar. Mas por que não falta? Porque o processo é cíclico. Então a matéria está circulando. Mas tem uma coisa que não circula. Tem uma coisa que só vai, e essa nunca volta. É a energia. Daí o tema, a matéria circula, a energia se dissipa. Professor, eu não posso reaproveitar a energia? Não. Jamais. Olha, a melhor maneira de compreendermos o comportamento da matéria e da energia dentro de um ecossistema é por meio das cadeias alimentares. A cadeia alimentar é aquela sequência tradicional de seres vivos onde um necessita do outro para fazer dele a alimentação. E a energia? A energia obedece a duas importantes leis conhecidas como leis termodinâmicas. A primeira lei termodinâmica e a segunda lei termodinâmica. Vamos lembrar a primeira lei termodinâmica? A energia não é criada, a energia não é destruída. A energia sempre é transformada. E o que diz a segunda lei termodinâmica? Quando um tipo de energia é transformado em outro tipo de energia, durante essa transformação, uma parte é dissipada, uma parte é perdida. É a chamada entropia. Significa dizer que quando eu tenho uma modalidade de energia A e transformo ela, faço a conversão dela em energia B, essa energia B tem que ser menor do que A. Porque na transformação de A em B, uma parte é perdida. Então sempre após a transformação, o teor de energia é menor. E se eu pegar C e transformar na energia D, uma parte também é perdida. Então a energia vai caindo, caindo ao longo do processo da cadeia alimentar. A matéria não, eu posso ter ela constante, circulando. Um vai morrendo, vai decompondo, o outro vai surgindo, usando a matéria do outro. Mas a energia essa só vai passando, passando e vai caindo, porque o calor ninguém reaproveita. É a chamada entropia. Assim sendo, o ponto de partida das cadeias alimentares são os seres que fabricam o próprio alimento. São as plantas. É fundamental na manutenção desse planeta, da biosfera e do ecossistema, os vegetais, os autótrofos, os seres que fazem a fotossíntese. Por quê? Porque o ponto de partida da cadeia alimentar é a energia luminosa. São os raios solares. Então a energia, ela entra no ecossistema na forma de energia luminosa. O que as plantas fazem? A planta recebe a energia luminosa e faz um dos mais belos e magníficos milagres da vida, que é transformar um raio de luz em energia química na forma de ligação. As plantas transformam a energia luminosa em energia química de ligação, que é o ATP. Todo ser vivo precisa ter as energias concentradas nas ligações químicas para quando eles fizerem a quebra dessas ligações, eles têm essa energia para o seu trabalho. Então você precisa de energia. Por quê? Seu coração está batendo, seu sangue está circulando, suas células estão se movimentando, seus músculos estão se contraindo. O simples ato de você estar pensando, você está fazendo fluir uma corrente através do seu corpo. Então nós estamos vivos. Se nós estamos vivos, nós somos energia. Então o que dizer, professor Lino Jôs, que eu sou uma fonte de energia? É. Tudo que é vivo tem uma fonte de energia. Experimenta encostar seu braço num aparelho de televisão. Veja como ocorre a eletrização dos pelos. Agora tente pegar um braço de um... Se você tivesse, por exemplo, os pelos de uma criatura que já está morta, encoste e não vai acontecer nada. Então a eletrização depende de uma reação daquele ponto no qual está sendo submetido a essa voltagem. Então é bastante interessante isso. Então voltando aqui ao contexto das leis termodinâmicas. Se a segunda lei termodinâmica diz que quando eu vou passar de uma modalidade para outra, eu não aproveito, então qual é o comportamento da energia no ecossistema? Ela sempre vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Então vamos imaginar uma cadeia alimentar bem simples, vamos imaginar capim, uma vegetação, vamos imaginar um pré-á que está se alimentando desse capim, vamos imaginar então uma raposa que se alimenta desse pré-á e vamos imaginar no final uma cobra que come essa raposa. Então aí eu tenho um produtor, eu tenho um consumidor primário, um consumidor secundário, um consumidor testeário. E todos esses animais, que são centenas e centenas deles espalhados em diversos ecossistemas, aqueles que não participaram da cadeia, aquele indivíduo que não serviu de alimentação para o outro, ele vai ter também um outro tipo de fim. Quer falecer por ter sido o fruto da alimentação de um outro indivíduo ou ele morreu de causas naturais. Uma falha natural da fisiologia. Por quê? Porque à medida que o tempo vai passando, você está indo para um desgaste. Então é como se a cada dia a gente estivesse perdendo um pouco dessa energia, que essa é a pura realidade. Nós morremos todo dia um pouquinho. Nós não estamos voltando no tempo. É por isso que eu costumo dizer que uma das mensagens através de filmes mais absurdas que já se existiu é esse famoso caso do Benjamin Mouto, que tem aí um filme que tem passado em que o cara nasce velho e ele vai regredindo com o tempo. Isso aí é uma afronta às leis termodinâmicas. Então isso é a pura ficção. Isso nunca existe, nunca vai existir isso aí. Ninguém pode, a cada dia que passa, voltar. Você sempre está indo por desgaste. Então você não é o mesmo da semana passada. Ah, mas eu tenho consciência do que aconteceu semana passada? Eu tenho consciência do que eu li no mês passado? Sim, porque os seus neurônios não se renovam. Os seus neurônios são os mesmos. Seus neurônios não estão se multiplicando. Suas fibras musculares são as mesmas. Você sabia que os seus músculos e os seus neurônios são os mesmos de quando você nasceu? Mas tirando isso aí, você está renovando. Sua pele, você acha que é a mesma pele do mês passado? Você acha que o seu tecido conjuntivo é o mesmo? Você acha que a proteção do seu fígado é a mesma? Não, então nós somos apenas peças de reposição. Nós somos apenas... Eu tenho a consciência de que sou o mesmo porque determinadas estruturas são fixas. Enquanto eu estiver vivo elas estão em mim, mas os demais estão sendo reciclados. A matéria está reciclando. Então, se a energia vai caindo ao longo da cadeia alimentar, significa dizer que os primeiros elos da cadeia têm mais energia e os últimos têm menos energia. A ideia é essa. Então se tu tem a cobra que comeu a raposa, que comeu o pré-ar, que comeu o capim, onde você tem mais energia? Você tem mais energia primeiro no capim, porque ela começou ali. Depois quem tem menos? Aí vai caindo. Quem tem menos? O último vai ter menos. O último vai ter menos porque a energia vai cair. Assim sendo, vamos imaginar uma possível situação. Dois irmãos gêmeos univitalinos vão a um restaurante, um self-service, fazer uma refeição. Aí um chega, bota 250 gramas, 300 gramas só de grãos, arroz, batata, feijão, e não põe carnes. O outro vai comer a mesma quantidade de comida, só com carnes. Um está comendo apenas grão, arroz, farofa, etc. Está comendo só o quê? Matéria-prima de produtor. E o outro vai comer só carne, picanha, maminha, alcatra, etc. Repare que eu estou pegando dois irmãos gêmeos, um de vitelino, sob as mesmas condições. Após um certo tempo, quem vai sentir fome primeiro? Quem vai sentir fome primeiro? Ah, o cara que comeu a carne. Mas professores comeram a mesma quantidade de comida. Comeram a mesma quantidade de comida. Mas quando você vai analisar as ligações químicas que estão presentes nessas estruturas, elas são diferentes. Comer o carboidrato, comer o grão, comer o arroz, comer a farinha, comer o feijão, você está comendo produtos diretamente do corpo do vegetal, que são os primeiros na cadeia a receber a energia do sol. Então a energia está muito mais armazenada ali. Então o pouco que você come ali, você se sente satisfeito. As ligações químicas dos carboidratos. Aí você já pega uma gordura, você já pega uma proteína, embora possa ter mais ligações, mas é mais difícil a quebra. quando você tenta fazer o equilíbrio entre gerar e quebrar, que você faz esse saldo entre a produtividade bruta e a líquida, você acaba então tendo esse déficit de você então ver que, como diz o pessoal que já tem mais experiência de vida, o que dá sustância, entre aspas, o que dá sustância é o arroz, é o feijão, é o macarrão. A carne é só o tempero, é só um detalhe. Na verdade é mesmo. O que sustenta são esses grãos. Mas a explicação é bem simples. Está no início da cadeia alimentar. Bem, então nós chamamos de produtividade primária bruta a fotossíntese total. Uma planta cresce. Você pega um pezinho de alface, ele cresce, ele se desenvolve, ele tem suas folhas verdes. Mas aí o pezinho de alface, ele não gasta energia não? Claro que gasta. A planta gasta energia para se manter viva. Mas professor Lino Johnson, a planta não corre, não pula, não salta. Como é que uma planta gasta energia, professor? A planta respira. A planta está respirando. Ela faz fotossíntese durante o dia e respira durante o dia também. Mas a noite não tem luz. Como é que tu acha que uma planta se mantém viva no escuro se não tem fotossíntese? Ela tem que produzir durante o dia mais do que o que ela consome para ter excedentes. E esses excedentes faz ela ficar viva durante o escuro. Então a planta está gastando energia também. Só que ela produz uma quantidade bem maior do que o que ela consome para ter esses excedentes. Que fica armazenado na forma de folha, de caule, de galho, de raiz. É o que nós chamamos de biomassa. Então o cara vestibulando, quando você olhar para uma mangueira, para um cajueiro, para uma árvore qualquer, você está vendo ali na realidade o produto resultante é o do lucro desse processo entre produzir e gastar. O excedente fica armazenado na forma de estruturas, na forma de folhas. Então quando vem um herbívoro que vai comer a planta, ele vai ter acesso à alimentação, que é o corpo da planta, mas ele não vai ter acesso a toda a energia da planta, porque a planta já gasta uma parte. Então eu já chamo de produtividade primária bruta. Quando eu tiro a respiração, só vou ter a produtividade primária líquida. E a história se repete. Quando um carnívoro vier comer o corpo do herbívoro, ele não vai aproveitar 100% da energia. porque quando a raposa vem comer o pré-á, o pré-á já gastou uma parte da energia dele. Como? No batimento cardíaco, como na contração muscular. Então ele só vai ter uma quantidade menor. E de maneira que o último, o último elo da cadeia vai ter menos energia. Portanto, outra dica importante. Se nós quiséssemos acabar com a fome do mundo distribuindo alimentação para essas pessoas, para as pessoas de baixa renda, para as pessoas pobres, para esses países em que as pessoas estão precisando de alimentação, qual seria o tipo de alimento mais indicado a você fornecer para a população mundial? Seria o quê? Grãos. Grãos. Temos que fornecer alimentos que são de origem vegetal. Grãos. Porque os grãos, sim, vão conseguir satisfazer e saciar essa fome. Está ok? Bem, para poder, ainda dentro desse contexto, desse fluxo, dessa energia, é bom lembrarmos que essa perca de energia é constante. Ela é constante em qualquer que seja o ecossistema. Ela é conhecida como lei dos 10%. Lei dos 10%. Isso é muito milimétrico porque você pode imaginar uma floresta, você pode imaginar um ecossistema aquático, mas quando você tem uma quantidade de energia que você transfere de um nível trófico para o outro, 90% é perdido. Você só fica com 10%. Então a energia vai caindo e a perca sempre é a mesma de 90%. Assim sendo, quando a gente vai montar as famosas pirâmides ecológicas, a pirâmide pode ser normal quando a base é larga e o ápice é pequeno, mas a pirâmide pode ser invertida quando o ápicezinho é pequeno, a basezinha é pequena e o ápice é largo. Então toda pirâmide pode ser tanto normal como invertida, menos a de energia. A pirâmide de energia sempre ela é normal. Ou seja, quando eu tento retratar uma pirâmide de energia, a base dela sempre é larga e cada degrauzinho de cima vai o quê? Vai o quê? Diminuindo. Porque a energia sempre vai caindo de um elo ao outro. Então se eu tiver uma sequência de peixes onde um se alimenta do outro, o peixe que tem mais energia é o que fica no início. O que se alimentar do plâncton, o que se alimentar das folhas. E o peixe que menos vai ter energia é o último, o último, finalzinho da cadeia alimentar. Então comer um peixe herbívoro é muito melhor do que comer um peixe carnívoro em termos de retorno de energia. Tá ok? Então essa perca ela é constante, ela é de 10%. Isso parece, a grosso modo, isso até parece ser uma exceção da segunda lei termodinâmica, porque se a segunda lei termodinâmica diz que há um aumento gradativo da desordem, se à medida que o tempo vai passando, a entropia vai aumentando, vai tendo desgaste, a vida ela parece muitas vezes ser um caso notável, quase que como se fosse uma exceção, mas não existe exceção da segunda lei termodinâmica. Tudo que é vivo, tudo que faz parte desse planeta e está dentro desse equilíbrio que é o vivo e o não vivo, obedece a esses princípios e obedece a essa lei. Então não existe exceções nem para a primeira lei termodinâmica e nem para a segunda. O que existe na verdade é que a vida e suas propriedades e os seres vivos têm mecanismos de expulsar essa desordem. Então eu sou como um ecossistema, como todo ecossistema, é um sistema aberto, tem que ter uma entrada, tem que ter uma saída. E nós, como seres vivos, nós também temos entradas e saída. Nós inalamos o ar, nós pegamos a comida, então está tendo entrada, está tendo saída, tem fezes, tem urina, tem transpiração. Então nós somos repletos de fluxos e orifícios. Então está inconstantemente, o som que você escuta, o objeto que você vê, então tudo isso envolve essa entrada, esse input, essa entrada, esse input e essa saída. Então nesse ciclo de entrada e de saída, a matéria está circulando. Mas a energia, meu amigo, essa só vai, não volta. Portanto a frase final desse contexto todo é a matéria circula, mas a energia, ela se dissipa. Um abraço do professor Lindor Jones para vocês e bom vestibular. E aí E aí E aí E aí